Elina Chagas, nova leva de revelações do Intercept vem hoje ou amanhã. A jornalista Elina Chagas diz, no site Os Divergentes, que, entre hoje e amanhã, haverá uma nova leva de conversas a serem vazadas pelo Intercept com mais diálogos indincorosos, mostrando a articulação entre o então juiz e os acusadores do ex-presidente Lula na Lava Jato. Normalmente bem informada, Ellen diz que estas novas conversas vão determinar o tom do depoimento de Moro no Congresso, amanhã, no Senado, onde sua situação é mais confortável que na Câmara. Não dá para prever, porque não podemos ter certeza de si e o que será mostrado. Mas, pelo que se intui da forma com que vem surgindo, parece que o T-Intercept ainda está no nos aperitivos. Novas revelações podem esquentar depoimento de Moro Elina Chagas, nos Divergentes. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, passou do ponto de não retorno em sua opção por uma trajetória política com vazamento, pelo T-Intercept, das conversas impróprias com Deltanda Lagnol e integrantes da Força-Tarefa da Lava Jato. Entre uma aparição no programa do Ratinho e a ida à Marcha dos Evangelicos em São Paulo, irá nesta quarta-feira a CCJ do Senado tentar se explicar. A persona do juiz já ficou lá atrás, e é como político que Moro terá que entrar no bateu-levo ou com os senadores. Moro irá a CCJ a seu pedido, numa operação articulada pelo governo para tentar esvaziar os pedidos para a criação de uma CPI destinada a investigar as conversas e seu vazamento. Em princípio, portanto, uma manobra de salvamento. Mas, assim como ocorre com as CPIs, depoimentos no Senado nós sabemos como começam, mas nem sempre como terminam. Basta lembrar de alguns ex-ministros que chegaram ao Senado seguros e confiantes e de lá saíram demitidos. Não é comum, mas acontece. Senadores de oposição estão reunidos hoje para estudar perguntas e traçar estratégias. Moro deve estar recebendo seu media training, com dicas também dos assessores parlamentares governistas. Afinal, ele passou a vida se comunicando nos autos e não é bom de discurso. O fator decisivo para o desempenho do ex-juiz, porém, poderá ser uma nova leva de conversas a serem vazadas pelo Intercept entre hoje e amanhã, com mais diálogos indincorosos mostrando a articulação entre o então juiz e os acusadores do ex-presidente Lula na lava jato. O que já saiu até agora é bastante grave, mas conhecido e discutido. Sob o fator surpresa, novas revelações poderiam deixar Moro sem resposta. No mínimo, teriam um efeito midiático. O governo Bolsonaro, que resolveu politizar as coisas e apoiar seu ministro da Justiça, teve bastante sucesso na criação de novas crises que, inevitavelmente, disputaram o espaço com o escândalo da Raza Jato nos últimos dias. Mas este será o principal espetáculo da quarta-feira. Já comprei a pipoca.